Hoje você vai saber qual é a melhor classe pra você começar a jogar Grandchase. E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, você vem a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui pra conversar sobre um tema muito polêmico que é qual classe você deve iniciar dentro de Grandchase. A gente sabe que temos apenas 4 classes atualmente, que é Leses, Alire Arm e o Les e tá previsto pra poder vir os próximos personagens conforme veio na época de lançamento deles, a mesma sequência. O problema é que a gente ainda não sabe a data que vai acontecer isso, porque ainda não foi informado pela COG. Mas creio eu que logo logo a gente vai ver alguns personagens como Raya, Ronan e todos os outros que faziam muito sucesso. Bom, então dentro dessas 4 classes a gente vai conversar um pouquinho delas mesmo, porque é o que a gente tem hoje acesso. E depois eu posso fazer um vídeo falando sobre as novas classes, a gente pode até fazer umas análises e reviews dessas classes quando forem chegando aqui dentro do servidor. Eu não vou colocar em ordem os personagens, eu vou dar a minha opinião, então eu vou começar aqui pela Leses, porque é o personagem que tá lá na cara de todo mundo e provavelmente a maior parte das pessoas criaram. Pratique mais um pouco. Ninguém é páreo pra mim. A Leses é uma classe muito fácil, ela é literalmente uma classe pra iniciante mesmo, porque a mecânica dela é muito simples. Desde a primeira até a quarta classe dela não tem muita dificuldade. E o mais interessante, a Leses, independente da classe que você tiver, é possível fazer uma... talvez uma trapaça ou não, pelo menos até hoje nunca foi identificado como trapaça, mas é a Otto. A Otto é basicamente você pular da plataforma e atacar ao mesmo tempo, e ela volta pra plataforma. E você fica fazendo isso infinito e ela fica batendo no monstro, e o monstro não consegue se mexer, porque ela tá tipo dando um counter nele, digamos assim. E você consegue manter ali o monstro por muito tempo, enche sua barrinha de MP muito rápido, e isso daí é uma coisa muito apelona pra quem aprende a fazer. Depois eu posso fazer um vídeo mostrando pra vocês como faz, é bem tranquilo, e é muito interessante, ajuda demais. Sem contar das suas habilidades. Dessa primeira classe, que é a Espada Shin, ela tem já habilidades, perks de habilidades muito interessantes pra PVE. Você limpa a sala praticamente sozinha se deixar. Isso faz a Leses estar ali no mais fácil nível, e talvez o personagem mais recomendado pra você começar. Passando agora pra Laire. Flecha de luz! A Laire já é um caso muito atípico, porque existem pessoas que amam e pessoas que detestam ela. Tanto que no PVP, muita gente ainda já tá criando sala que não pode entrar a Laire, porque ela é realmente muito AP pra PVP, porque ela fica batendo parada. Mas pra quem tá começando no jogo agora, é muito, muito difícil jogar com a Laire, muito, muito difícil você se acostumar, porque ela tem um sistema de flecha, e a flecha dela tem uma queda. E isso faz com que você, muitas das vezes, acabe errando o monstro, sem contar que os combos dela, tem combo que você vai já colocar o arco um pouco pra cima, combo que o arco vai ficar pra frente. Porém, as habilidades dela limpam o mapa muito fácil. Isso daí é um ponto positivo pra Laire. Mas, sinceramente, se você tá começando agora, nunca teve contato com Grand Chase, talvez a Laire não seja a melhor opção pra você começar. Um ponto interessante de falar sobre a Laire é a segunda classe dela, a Caçadora. Nessa classe, você tem dois arcos na mão, né, duas bestinhas na mão, e ela atira muito rápido. Então, dependendo do que você vai fazer, dependendo do mob que você vai matar, ajuda bastante. E também, se você tiver que se movimentar, é difícil com ela, porque ela não tem um sistema de dash, igual, por exemplo, a Elézis tem. Agora, vamos falar sobre a ARMY, a maguinha do jogo. Realmente, a ARMY é muito, muito overpower. Pra quem tem o mínimo de domínio com ela, já consegue fazer bastante coisa, porque ela tem um sistema pra carregar o MP sozinha, só você ficar segurando o X. Ela tem boas habilidades pra limpar o mapa. A ult dela, velho, o skill 3 dela, é muito forte dentro dos mapas que tem muito monstro. Você usa lá o Chuva de Meteoro e rebenta tudo. Sem contar o Bola de Fogo, né? Pra quem não sabe, Bola de Fogo, você dá um dash pra um lado, aperta pro outro e aperta Z ao mesmo tempo. Ela faz o Bola de Fogo, que é um tiro de Bola de Fogo, né, que atravessa o mapa de fora a fora. Então, você pode ficar no canto do mapa, batendo os monstros do outro lado do mapa. Isso é muito, muito overpower e muito chato pra PVP, viu? Porque tem, quem sabe, jogar de ARMY no PVP faz estrago com essa Bola de Fogo. Meu Deus do céu. Sem contar que a ARMY também tem skills de cura nessa segunda classe. E isso ajuda bastante dentro das missões, porque quando você tá em alto nível, né, não digo no começo, mas em alto nível, é muito utilizada pra manter a equipe toda com vida, pra não ficar gastando pote, não ficar gastando revive, porque isso daí todo mundo sabe que consome dinheirinhos. Dinheirinhos é uma coisa difícil ainda de conseguir. Então, a ARMY, ela acaba se tornando muito versátil, muito útil, principalmente pra PVE, que é o nosso foco desse vídeo. Passando agora pro Les... Desista! Você já está derrotado! E eu acho que Les, ele tem uma dificuldade mediana. Ele é mais fácil que a Lairi, com certeza, porém, eu acho ele um pouco mais difícil que a Les. O Les, ele tem a sua primeira classe, que utiliza umas adaguinhas, e ele tem algumas habilidades bem interessantes nessa primeira classe pra PVE. Tanto que você pode pular e jogar adaga pra baixo, então, dependendo da mecânica do boss, você pode só ficar fazendo isso. E também tem uma velocidade absurda, né? A toa que ele é o ninja do jogo. Mas, na minha opinião, a classe que mais se destaca dele é a quarta classe. Eu não vejo muita vantagem no PVE na segunda e terceira classe, eu acho que são classes um pouco limitadas pro PVE. Pro PVP, ele rebenta com essas duas classes. Mas a quarta e primeira classe dele são muito fortes. A quarta classe, pela versatilidade, pela mobilidade que ele acaba tendo dentro do mapa, porque ele habilita os dashes. Isso é uma coisa importante de se falar, porque o Lesley não tem o dash convencional que nem a Lesley que eu falei pra vocês. Ele se assemelha um pouco à Lyre. Ele tem habilidades de transporte, então você consegue surpreender o alvo. E dentro do Grand Chase, você bater nas costas do monstro, dá mais dano. Então, isso é muito interessante. Pra quem manja de quarta classe, tá ligado o que eu tô falando? Você fica pulando pra trás do mob toda hora e você mata os mob rapidão. Então, galera, eu acho que assim, se você for começar agora, não tem noção nenhuma de Grand Chase, fica entre a Lesley e a Armin. Porque a Armin, por bater de longe, ela é interessantíssima, e também pelo suporte que ela vai dar no futuro. Eu sei que o começo dela é bem chato, mas depois que você tá equipado, e lá pra frente, nos eventos, no berserk, essas coisas, ela faz um estrago. Sério, é muito, muito roubado. Sem contar que a cura dela ajuda demais. E a Lesley, por ser a Lesley, mano, por ser muito fácil de jogar, ser muito boa, muito versátil também em PVP, eu acho ela um personagem muito interessante e bem simples. Depois, se você quiser um nível de dificuldade um pouquinho maior, vai de Lesley, que o Lesley tá interessante. Eu sei contar que entre as classes que estão aqui, é a melhor pra PVP. Então, se você tem ideia de ir pra PVP, agora, essa daí é a melhor classe pra você. E por fim, eu acho que é a Lai. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu ranking de personagens. Se te ajudou, não esquece de deixar um gostei aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações. Tem vídeo aqui no canal toda segunda, quarta e sexta. E quando der, eu posso ter essa e quinta também, tá bom? Tô focando bastante em Grand Chase, então é bem interessante você se inscrever no canal, caso você esteja gostando do game também, porque vai ter muito conteúdo aqui legal. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!